Atenção, hein? Globocop chamando tem correria lá na Cidade de Deus. Atenção, hein? São várias barricadas em chamas. Ainda há pouco soltaram fogos aqui. Normalmente é um método usado aí, né? Uma forma de atuar dos criminosos para avisar da presença da polícia, alertar cúmplices, né? E nós vimos vários policiais se deslocando, correndo, inclusive, junto a esse local onde foram disparados focos de artifício. Essas imagens nós fizemos agora, há cerca de um minuto atrás, né? A gente vê a movimentação dos policiais civis. É sempre muita atenção para os moradores, né? É sempre um momento que requer muito cuidado por parte dos moradores. É óbvio também que a gente sempre se preocupa com a ação dos policiais, né? A gente vê que são três veículos blindados envolvidos nessa operação. Uma operação, repito, que mobiliza não só o batalhão de Jacarepaguá, que é o batalhão responsável aqui pelo policiamento na área de Jacarepaguá, na área da Cidade de Deus especificamente, mas também outros batalhões da área. Por enquanto, sem informações sobre prisões ou apreensões. O trânsito está liberado nas principais vias aqui no entorno da Cidade de Deus. Guilherme Fachel. Olha, e aí a situação é essa? A gente claramente viu ali os policiais indo atrás. O que aconteceu? Tinha um grupo ali, o Globocop estava mostrando, tinha um grupo ali, provavelmente de bandidos, que começou a soltar foguetes aí aos fogos, eles iam para avisar, né? Eles avisam ali os outros, olha, vamos sair daqui, estão chegando. E a polícia chegou perto, bem perto de uma área de mata, né? Então tudo leva a crer que a bandida... é aquela coisa, é o gato e o rato. Olha aí, olha o momento dos fogos, o momento da corrida, e aí a bandidagem correu, né? Vazou, que nem eles falam, né? Vazou. Porque não tem como enfrentar, né? A força é diferente, né? A força do bandido é muito menor que a força do Estado e da polícia. Agora a questão é a população que está no meio disso tudo. Então, atenção morador da Cidade de Deus, aí fica esperto aí, porque está acontecendo. É uma operação da polícia militar, tem bandido tocando fogo em barricada. É aquela coisa, né? Que o morador dessas comunidades está acostumado já com essa situação, que é triste, que é triste, que é difícil, porque é sempre aquilo, né? O Estado, ele vai com a polícia. Agora é ao vivo, hein? Agora é ao vivo, né? Ao vivo. Denilson, tem mais movimentação de polícia aí. Exatamente. São muitos policiais, Fachel. São muitas ruas aqui na Cidade de Deus, né? Há diversos pontos aqui na Cidade de Deus, onde os criminosos, eles costumam se concentrar notadamente em pontos de observação e também em pontos de venda de drogas, né? Então a polícia sempre vai checar esses locais, né? Com auxílio de veículos blindados. Nesse caso aí, os policiais já desembarcaram e ocupam vários pontos aqui da Cidade de Deus. Essa aí é a Avenida Canal, é... Essa é a Avenida do Canal, né? A Avenida Cidade de Deus é uma das principais. Ela corta toda a Cidade de Deus, começando ali na estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, indo praticamente até a altura da Linha Amarela, né? É uma avenida bem longa, diga-se de passagem, muito utilizada pelos criminosos. Olha, vocês observem que os policiais militares, eles já estão bem próximos de um local, né? Onde normalmente os criminosos costumam ficar. Inclusive aí no passado havia um muro de contenção, lembro muito bem disso, nós cobrimos, fizemos reportagem a respeito, os criminosos chegaram a construir um muro de contenção justamente para disparar tiros contra os policiais. O que a gente vê aí é o seguinte, hoje em dia a gente vê, olha, que a barricada permanece, né? Aquela estratégia do crime organizado, né? De retardar a movimentação de veículos blindados, de veículos da polícia militar que estão sempre em apoio ao pessoal que vai a pé. Olha só, eles ateiam fogo aos pneus, são barricadas feitas com trilhos, ateiam fogo aos pneus que são colocados junto a essas barricadas justamente para dificultar. Olha só, os policiais se deslocam em grupos para a maior segurança de todos, mas por enquanto até o momento a gente não tem informações sobre prisões ou apreensões nessa operação que começou cedo, realizada pelo batalhão de Jacarepaguá aqui na Cidade de Deus. Guilherme Fachel. O cidadão ali tentando sair para trabalhar. Exatamente, e aí justamente por conta das barricadas colocadas no meio da rua, a polícia não consegue avançar, a gente viu o blindado parado agora há pouco, os policiais são obrigados a desembarcar e entrar na comunidade assim, caminhando. Você viu que eles vão ali andando na beiradinha junto às casas para tentar uma proteção das construções, atrás dos carros também. Lembrando que até agora não tem balanço dessa operação em relação à prisão, à apreensão, os moradores estão tentando sair de casa para trabalhar, mas o que a gente vê da imagem lá de cima é que ainda tem muita rua vazia na Cidade de Deus. Gente a pé, gente passando de moto, enfim, é a rotina, é o cotidiano de quem mora nessas comunidades. Quinta-feira começando, quinta-feira só começando. O Sr. Genilson Araújo, em outro ponto da cidade, lá na Cidade de Deus, acompanha uma operação da Polícia Militar. Uma operação que começou cedo, o Fachel, mobiliza policiais militares do Batalhão de Jacarepaguá e de outros batalhões da área. Nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões, o que eu posso adiantar é que a polícia já ocupa diversos pontos da comunidade, inclusive esse ponto aí onde há essa cobertura é um ponto de venda de drogas. Nós não vimos movimentação de criminosos nesse início de manhã. A polícia começou essa operação com três veículos blindados, os policiais também fazem uma varredura a pé. Os criminosos atiaram fogo em várias barricadas aqui. De acordo com informações da Polícia Militar, essa operação visa combater o tráfico de drogas, roubo de veículos e também roubos praticados nessa região, aqui de Jacarepaguá, além de apreensão de armas. Até o momento nós não temos ainda um balanço dessa operação. É sempre um momento de muita tensão. Ainda há pouco nós vimos policiais militares fazendo uma varredura a pé, correndo inclusive em alguns momentos, mas por enquanto não há informações sobre prisões. Essas imagens que vocês estão vendo aí foram imagens feitas agora há pouco. Em alguns momentos o veículo blindado, ele não consegue se deslocar pelas ruas do bairro da Cidade de Deus, aqui pela Cidade de Deus, por causa das barricadas em chamas. Então os veículos ficam parados e os policiais são obrigados a desembarcar para fazer o resto do patrulhamento a pé. Guilherme Fachel. Obrigado, Janilson. E você que está aí na Cidade de Deus, mande sua mensagem, hashtag BDRJ nas redes sociais, no Twitter 994-2425-23. Tem alguns relatos chegando de tiroteios. Já tem morador preocupado, vê pela televisão essa movimentação, abriu a janela, tentou sair de casa hoje de manhã, evita sair porque vê a movimentação e muita gente já falando aqui na internet que ouviram disparos agora de manhã. Então, está aí. Então, atenção à comunidade, à Cidade de Deus, e participe. A gente está aqui aguardando a sua mensagem. polícia na rua, tem bandido correndo, tem barricada pegando fogo, tem foguete sendo solto lá para avisar o bando aí de que a polícia está no local.